Bolsonaro é o pior presidente eleito pelo mundo inteiro para o enfrentamento do coronavírus, infelizmente. E olha que o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado tem dado a ele quase que carta branca para poder agir. Nós estamos dando para ele cheque assinado dizendo resolve Bolsonaro e o Bolsonaro não resolve. Essa é a verdade que está acontecendo. Câmara Federal e Senado vamos aprovar a SPLN2. Estamos discutindo, como começamos ontem, uma emenda constitucional chamada de enfrentamento de guerra orçamentária com um orçamento que ele pode utilizar para que ele resolva o problema. Então veja bem, esse é o primeiro ponto. Nada está impedindo ele de agir a não ser as suas convicções equivocadas. Convicções essas que deram errado no mundo como um todo. Veja bem, nos Estados Unidos estão empilhando corpos, porque o Trump também dizia, igual este Bolsonaro, que este coronavírus era uma gripezinha, um resfriadinho. E agora o Trump está lá arrependido do que falou, tentando correr atrás do prejuízo. A mesma coisa o primeiro-ministro do Reino Unido, que agora está pagando, inclusive, salário dos trabalhadores com o recurso próprio da União e do Reino Unido, porque ele também, valentão, dizia que o coronavírus não era nada e dizia que o Reino Unido não podia parar. Foi mais um mau exemplo e ele voltou atrás. São exemplos que nós estamos vendo que as coisas se ampliam, dificultam no mundo. Aqui no Brasil, presidente, infelizmente, as notícias não são boas. Um estudo aqui da Faculdade de Ciência Econômica, o dia e o dia, está prevendo que nós poderemos chegar neste ritmo do Bolsonaro e os irresponsáveis dos bolsominhos fazem, carreata, com carrões espetaculares, pedindo o povo pobre para entrar no metrô e no ônibus para morrer, para pegar vírus, para garantir o lucro deles. Com esta irresponsabilidade, nós poderíamos chegar em Minas Gerais a 2,5 milhões de infectados. Imagina se o índice de mortandade for de 3%. Nós arriscamos ter 65 mil mortos em Minas Gerais. São Paulo pode chegar a 4,1 milhões. E o irresponsável, o Bolsonaro, continua atacando governadores e prefeitos. Ele e esses deputados bolsominhos que têm a coragem de vir atacar governadores e prefeitos que estão tendo a coragem de enfrentar o coronavírus. O nosso povo está heróico em casa, buscando resistir. Mas, para resistir, tem que ter condições. E o Bolsonaro não dá as condições. Ele e Paulo Guedes. É só economizar. O povo que se dane. Tudo pelo lucro. Por isso que ele é chamado de capitão Corona. E o que nós estamos vendo no Brasil é o povo amedrontado, mas, ao mesmo tempo, sem saber o que fazer, porque não tem comando do presidente da República. Duas ações são imediatas. A primeira delas, paga Bolsonaro os R$ 600, os R$ 1.200. Não há desculpa para não pagar. Segundo, essa medida provisória de sua é uma vergonha de cortar salário, de poder demitir trabalhador. Não. Vamos discutir na Câmara, a partir de sexta-feira, uma lei alterar essa medida provisória, garantindo emprego e garantindo salário. Por que isso, presidente? Porque as pessoas precisam ficar em casa com uma renda mínima. Quem é trabalhador precisa ter a garantia que não vai ser demitido para poder aguentar a quarentena. Não adianta Bolsonaro fingir que é, agora, médico para receitar remédios igual um curandeiro, e vai o ministro da Saúde dele e diz não é assim, Bolsonaro, você está mentindo. E ele continua arrumando isso. Presidente, será que esses bolsominos escutaram as panelas ainda não? Não ouviram o barulhaço? Não ouviram o repúdio que o povo brasileiro está tendo a este presidente irresponsável, a este capitão Corona, ele é um quinta coluna, quinta coluna é aquele que, quando tem guerra, infiltra no exército adversário para combater o seu próprio exército. É o que ele está fazendo. Quando ele incentiva as pessoas e ele próprio vai às ruas chamando o povo a lotar os ônibus do metrô, ele está cometendo assassinato, ele mente. Ontem ele mentiu sobre o fake news que ele colocou sobre o Serraza. Não tem desabastecimento. Isso é mentira, Bolsonaro. Para de mentir, vai trabalhar, paga o salário dos trabalhadores e garante o emprego. Obrigado, presidente. Nós temos que agir. O Congresso Nacional tem que agir contra esse presidente Bolsonaro. Corona. Corona, parecendo que você é. Capitão Corona.